Eu me encontro aqui no Morro da Esperança, nas informações aqui já chegando, próximo aqui do Morro da Esperança, a Polícia Militar já se encontra aqui no local, a ocupação da Polícia é por tempo indeterminado, ninguém sabe o dia nem hora, que o dia que a Polícia vai permanecer aqui no Morro, a Polícia já se encontra aqui fazendo police na região, a gente vai acompanhar aqui o trabalho da Polícia Militar. No momento a gente está mostrando aqui o Capitão Carlos, comandante da viatura, comandante da terceira companhia aqui do Morro da Esperança, a gente está acompanhando aqui o trabalho da Polícia Militar, os policiais, serviço de inteligência, a gente não pode mostrar o pessoal, mas está aqui o GAT, que é uma mega operação aqui no Morro da Esperança, a equipe do Balanço Geral já se encontra no local, a gente vai conversar aqui com o comandante. Coronel, a Polícia está ocupando agora a região Zona Norte, agora a mega operação aqui, não tem dia nem hora para sair, né comandante? Não, como foi feito na Zona Sul, na região da Vira Jerusalém, nós estamos agora aqui na região do Morro da Esperança. O objetivo da Polícia, por determinação do comandante-geral, Coronel Ribeiro, é intensificar as ações da Polícia nos bairros de Terezinha. Então, nós estamos agora aqui no Morro, temos recebido bastantes reclamações aqui de tapo de droga aqui nessa região e o objetivo nosso é intensificar a ação forte da Polícia aqui nessa região. Coronel, mais uma mega operação agora na Zona Norte, o Coronel Buqueque relatou, e agora a Polícia, junto com o Cebetran, o Batalhão de Trânsito, proibir esse roubo de moto, veículos atrasados, pessoas que pilotam a moto sem capacete, e isso vai ser uma mega operação aqui no Morro da Esperança. Exatamente, a gente quer estabelecer aquele ordenamento jurídico necessário em cada comunidade, através de operações da Polícia Militar. Essa primeira operação aqui foi aquele choque inicial, através das tropas do CME, o CPC agora vai fazer a operação no local, a operação presença, barreira, patrulhas operando aqui no local, e aí com a cavalaria também, para que a comunidade tenha aquela segurança necessária, que ela precisa ter e deve ter. Aqui, na verdade, são pouquíssimas pessoas que trabalham ilicitamente. Aqui é um local onde vem pessoas de bens, cidadãos, que vão gostar muito da presença policial nesse local. A polícia já conseguiu encontrar drogas, está aqui, ó, crack no local, facas, dinheiros trocados, que configurou o tráfico, já foi gente presa aqui no momento já, as informações, nossas trocadas, configurando o tráfico. Pois é, Luiz, então está aí a residência, essa residência aqui onde funcionava uma boca, a polícia pela manhã já foi logo fechando essa boca aqui na região, então, ó, onde a polícia conseguiu já, por volta da manhã, de seis e pouco, está aqui o local que a polícia fez a varredura, está aí, tudo foi vasculhado pelas polícias, e foi encontrado droga aqui na região, no Morro da Esperança, já conhecido como Paim, e se encontra aqui no local, na viatura, a gente vai tentar aqui, se encontra aqui na viatura, Luiz. Ele é o traficante do morro, os moradores têm medo de denunciar. Vocês aí são menores de idade, são maiores? Com certeza a sociedade agora vai ter mais sossego, o trânsito aqui é normal, se encontra viatura na cabeceira da ponte, e a gente vai acompanhar, é com você aí no Balanço Geral. Tchau! 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 Tchau!